Música Ao participar do programa Por Dentro do Governo, o ministro Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, destacou o Plano Nacional de Banda Larga como instrumento de inclusão social. A meta é alcançar 100% das escolas. Através da operação desse satélite, nós, como eu disse agora há pouco, firmamos um convênio com o Ministério da Educação e já no ano de 2018, portanto no presente ano, nós vamos levar a internet através do Ministério da Educação para 7 mil pontos no Brasil. 7 mil pontos. Isso significa uma presença bastante grande do programa já no primeiro ano. A ideia é em 4 ou 5 anos zerar as instituições educacionais públicas que não tenham internet no país. Música Música Música